Quero compartilhar com você hoje sobre a adega de 48 garrafas, uma porta em acabamento inox, o modelo WCI 49. Gente, eu achei esse modelo um espetáculo, ela é muito bonita, é de inox, então é um modelo bem sofisticado, dá para você fazer o armazenamento dos vinhos e tudo mais, controlando a temperatura, é realmente bem elegante, eu acho ela extremamente bonita, é muito comum você ver esse modelinho em hotéis, mas você também pode ter em casa, assim, acho, cara, excelente mesmo, acho um modelo muito, muito bacana, não é à toa que faz tanto sucesso e tem recebido excelentes recomendações, inclusive eu acho o preço dela muito compatível com o nível de tecnologia e por isso eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o melhor preço do Brasil e poder deixar um link de referência para vocês aqui na descrição, assim vocês podem acessar, podem conferir a ficha técnica, podem conferir todos os detalhes, se tiver dúvida sobre alguma coisa me pergunta, mas eu achei esse modelo top e acho que você também pode se apaixonar de fato por ela, pessoal, acessa aí o primeiro link na descrição, se você garantir a sua, tá? Volta aqui e compartilha com a gente o que você está achando sobre o modelo, como ela está sendo para você, como você está usufruindo, deixa aqui nos comentários até para você também poder ajudar mais pessoas que estão chegando aqui no canal e também estão querendo conhecer um pouco mais sobre esse modelo, tá bom? Deixa a sua opinião aí nos comentários se você adquirir a sua, tá? O link está aí na descrição, é o primeiro link. Bom, é isso galera, isso aí que eu queria compartilhar com vocês, deixa seu like se você gostou, se inscreve aqui no canal clicando no botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, quem sabe você não ganha um modelo de adega dessa de presente, de alguém que gosta muito de você, sempre que você compartilha, sempre que você divulga um vídeo aqui do canal, você também ajuda o canal a crescer e eu agradeço muito toda a força de vocês, pessoal, muito obrigado demais, tá bom? O link está na descrição, acessa, confere, se garante a sua adega, volta aqui e conta para a gente. Obrigado e até a próxima, tchau, tchau!